Olá, amigos queridos! Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, Claudinha, minha amiga? Tudo bom, Flávia, querida? Tudo bom, amigos queridos? Estamos aqui, mais uma vez, com esta obra, Senhor e Mestre, uma psicografia de Carlos Baccelli pelo Espírito Irmão José. Estamos aqui na lição 95, olha só, gente. Vamos lá. Não pensas, é o nome da lição. Quase sempre, não pensas nas consequências das palavras que proferes a ismo. Nas ideias que elas haverão de gerar em quem as ouve. Nas ações que poderão desencadear materializando-te o verbo insensato. Uma única palavra leviana que te escape da boca pode dar origem a grave problema que não se deslindará com facilidade. Toda palavra, seja no bem ou no mal, é dotada de grande poder indutor. Será, pois, responsabilizado, não somente pelo que fazes, mas também pelo que dizes. Ensinou-nos Jesus, não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é que o macula. Palavra. Aqui não é só Irmão José que nos traz essa lição sobre o cuidado com que nós falamos, né, com a nossa palavra. Joana de Ângeles, Emmanuel e vários outros espíritos amigos nos trazem a mensagem com o cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras. Logicamente com as nossas ações, mas até antes das ações, as palavras, antes das palavras do pensamento, porque as palavras materializam os pensamentos. E realmente, né, a gente evoluiu muito com relação a isso. E quando a gente comenta sobre esses temas, eu sempre lembro que antigamente, até hoje mesmo, né, mas hoje a gente já considera uma brincadeira de mau gosto. Mas antigamente era muito comum as pessoas brincarem com traição entre casais, né, lá, sei lá, nos 80. Então, chamassem, né, o marido, a mulher, fazer aquelas brincadeiras, né. E muitas vezes ali tinha um problema de fato. Então, poderíamos estar desencadeando com uma brincadeira de mau gosto, até tragédias dentro daquele lar que nós não sabemos o alcance das nossas palavras. Quando nós proferimos palavras que podem agredir ou que podem insinuar situações, mesmo que de brincadeira, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque pode, de fato, a gente tá colocando a descoberta uma ferida grande ali. Então, hoje nós já temos todo o cuidado, a sociedade evoluiu bastante com essa questão, né, que hoje a gente chama até de bullying, né, a gente já conseguiu evoluir com algumas coisas. E, por outro lado, quando nós, às vezes, comentamos sobre algum crime, alguma violência, alguma situação dos políticos que a gente gosta de comentar, nós também temos que ter esse cuidado, porque podemos induzir o pensamento das pessoas a terem ódio, raiva, rancor. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós induzimos em outras pessoas. Então, é esse o cuidado que os espíritos vêm nos alertar. Cuidado com a nossa fala, a gente pode, a gente induz comportamentos, palavras, a gente induz as pessoas, mesmo que a pessoa não se aperceba daquilo. Então, às vezes, quando a gente começa a falar mal de um político qualquer, pra alguém, às vezes, a pessoa nem tinha se ligado naquilo, aí ela começa a ficar com raiva, ela já fica irritada, e, de repente, ela já vai lá e já briga com alguém dentro de casa, ou alguém no seu trabalho. Então, vejamos o que nós causamos para o outro. Que situação nós levamos para aquela pessoa. Lógico, cada um tem a sua responsabilidade, a pessoa também tem que se vigiar, mas aqui estamos focando no nosso compromisso. Então, cuidemos, meus amigos, vigilância sobre os nossos pensamentos, vigilância sobre o que sai da nossa boca, na forma de palavras, porque nenhuma palavra fica perdida. Nós sabemos que temos uma multidão de testemunhas, de encarnados e de desencarnados. Então, muita atenção com o que nós falamos, sempre tentando filtrar para palavras do bem, palavras de compreensão, palavras mais amenas, quando não conseguirmos frear, para que a gente não induza aqueles que compartilham a convivência conosco, para que não induzamos a comportamentos agressivos, violentos, enfim, comportamentos que não são aderentes ao evangelho de Jesus. Não é isso, minha querida Cláudia? É isso aí, Cláudia. E como fazer para não ter, não se deixar cair, né, hoje em dia também com as fake news, que são, né, que acabam devastando, né? É como uma vez a Cláudia falou do esparramar a pena, é a mesma coisa, você fala a palavra, a pena, não tem como você trazer de volta tudo que foi falado, né? Então, de que forma que nós podemos fazer isso? Utilizando de boas leituras, vigiando e orando, o outro livro do irmão José, vigiando e orar, então, vigiar e orar os nossos pensamentos, para ver se nós não estamos levando a maledicência, levando pessoas, né, a acreditar em algo que não é verdadeiro, nas fake news, precisamos ficar atentos, né? É isso. É isso, até a próxima. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br comunhão espírita. No Twitter, twitter.com.br comunhão oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com.br comunhão espírita de Brasília e siga o nosso Instagram, arroba comunhão espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.